Música Convidamos o pesquisador Alexandre José Ferreira Diniz, do Departamento de Entomologia e Acarologia da Exalc, que vai falar sobre um tema, o título é bastante curioso, Aliens no Campo, eles vieram para nos ajudar. Vou passar um pouquinho aqui do currículo dele, do Alexandre, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras, fez doutorado na Exalc e leciona também na Faculdade Santa Bárbara de Tatuí, além de continuar com suas pesquisas. É isso, Alexandre? Legal. Então, senhoras e senhores, por favor, uma salva de palmas para o Alexandre José Ferreira Diniz. A plateia é sua. É uma honra estar aqui hoje no meu papel de pós-doutorando, do lado de professores já consagrados nas suas áreas. E eu coloquei um tema aqui curioso, mas antes eu queria contar uma historinha aqui, se vocês me permitem, é bem rapidinho, porque eu entrei na vida acadêmica fazendo pesquisa, ou ajudando em pesquisas em 2004. Entrei em fevereiro de 2004. Eu estava na graduação, no quarto período de graduação, e nesse mesmo ano eu tive a oportunidade de participar do meu primeiro congresso de entomologia, que foi em Gramado. E participei lá, super empolgado, primeiro congresso, aquela coisa. E eu não sei se vai lembrar, mas no penúltimo dia, a minha última palestra que eu assisti foi do professor Celso Motto, que ele estava falando, dentre várias outras coisas, a respeito de percevejo da soja. E ele mostrou uma coisa muito interessante, que eles tinham conseguido obter ovos do percevejo em plantas artificiais. Eu não sei se o professor lembra disso, mas o que me marcou foi a maestria como professor conseguir dar uma palestra. E eu pensei assim, um dia eu quero dar palestra igual esse cara, porque ele fazia isso muito bem. Eu estava em Lavras ainda na época, depois eu tive a oportunidade de vir para cá fazer o doutorado, e tive aulas com ele, e realmente foi uma oportunidade muito boa. Então, era só isso que eu lembro que ele veio aqui, eu lembrei dessa história, eu falei, não, vou contar uma historinha antes. Aí, por favor, não descontem do meu tempo. Mas vamos lá, gente. Aliens no campo. O que isso tem a ver? Eu não estou falando desse. Não estou falando desses verdinhos que vêm a abduzir o pessoal durante a noite. Não estou falando do clássico aí, que as crianças adoram, do ET, do Spielberg. Não estou falando do Predador também, que foi um alien bastante conhecido. Não estou falando desses aliens que adoram o campo de trigo, de milho, para poder fazer sinais aí. Eu estou falando desse alien aqui. Esse alien é o metamorfo do Alien Oitavo Passageiro, um filme do Ridley Scott, de 1979. Que, inclusive, ganhou o Oscar de Melhores Efeitos Especiais. Mas vamos dar uma paradinha aqui agora, que eu estou falando de um negócio que não tem a ver com entomologia. A gente vai voltar e, no final, vocês vão entender por que eu estou falando de alien. Vamos falar um pouco de inseto. Existe uma série de estimativas dos seres vivos que compõem esse planeta, todos os seres vivos que compõem esse planeta. Uma dessas estimativas diz que nós temos aí catalogados até hoje um milhão e meio de espécies. Desse um milhão e meio, metade é inseto. E todas as outras estimativas, elas concordam com isso. Que os insetos compõem a maioria dos seres vivos que estão nesse planeta e eles conseguiram dominar o planeta nos seus diferentes habitats. Só que, quando a gente fala de inseto, principalmente para um público, que a gente conversa sobre insetos para um público que não é um público técnico, a maioria das pessoas lembra borboletas, pessoas lembram de abelhas, a abelha produz o mel, a borboleta vai ali e poliniza as flores, é muito bonitinho. Ou as pessoas se lembram o quê? Formigas. Quem não teve problema com formiga? Formiga que ataca o alimento lá, a formiga que está cortando a sua planta no jardim, está atacando a sua horta. Ou as pessoas lembram de baratas. Aí eu preferi colocar aqui, eu pensei, quando eu estava montando a apresentação, eu falei, poxa, eu vou estar num restaurante, eu não posso colocar uma foto de uma barata lá. Eu achei essas duas bonitinhas aqui, só para poder não estragar o jantar de ninguém. Baratas. Agora, o seguinte, todo mundo vai te concordar que a maioria das pessoas vão lembrar o quê? Insetos são pragas que atacam plantas ou são insetos bons ali? Abelha. Inseto bom que todo mundo lembra é abelha e borboleta. Mas sempre relacionado com planta. Agora, existem, ah, desculpa, esqueci, pragas agrícolas, obviamente. Todo mundo lembra das pragas agrícolas que atrapalham a nossa produção aí? Existe uma estimativa de que 30% de toda a produção agrícola ela é perdida pelo uso, pela ação das pragas. E isso que nós não estamos considerando doenças, nós não estamos considerando fatores climáticos, eu estou falando só de insetos. Beleza, então o que eu estava querendo dizer? Insetos atacando plantas. Mas e aí? Existem insetos canibais? Insetos que comem outros insetos? Sim, existem insetos que comem outros insetos. Inclusive, acredita-se que esses insetos que comem outros insetos sejam aí uns 25% do total de insetos que nós temos. Esses insetos canibais, que são insetos que comem outros insetos, a gente pode dividir eles em duas categorias. Os predadores e os parasitoides. Os predadores, quando a gente fala predador, eu acho que isso é um pouco também mais comum para a maioria das pessoas. O predador o pessoal lembra de um lobo, lembra de um leão, que é aquele animal ali voraz que vai atrás de uma presa, pega ela, destroça, come e elimina aquele corpo. Então, um predador, um inseto predador, é fácil de entender. E um dos melhores exemplos de inseto predador que a gente tem é a joaninha. Essas joaninhas bonitinhas que o pessoal vê, acham a gracinha, elas são predadoras vorazes. De pulgões, que as pessoas conhecem também por piolhos, piolhos das plantas, as joaninhas são os principais inimigos naturais, que é o nome que a gente dá para esses insetos canibais, dos pulgões, que são pragas agrícolas importantes. Agora, eu vou focar aqui nos parasitoides. Depois, no finalzinho, eu falo de predador um pouco, que parasitoide é mais interessante. O parasitoide é um inseto que ele não destrói o corpo do seu hospedeiro, mas ele se aproveita do corpo do seu hospedeiro para completar o seu próprio desenvolvimento. A maioria dos insetos parasitoides, desculpa, são vespas. De todos os insetos parasitoides, acredita-se que 75% sejam vespas e 25% moscas e algumas pequenas outras ordens. Mas a maioria deles são vespas. Aí, o que acontece? Eu falei, nós temos uma série de interações que esses insetos desenvolvem na natureza super interessantes. Eu escolhi algumas aqui para poder falar para vocês. Mas, antes disso, quando eu falo de insetos parasitoides, eu tenho insetos que são parasitoides de ovos. Eu tenho uma vespinha que coloca o ovo dela dentro do ovo de uma praga. Ao invés de nascer a praga, vai nascer uma outra vespinha. Eu tenho parasitoides que são parasitoides de lagartas. Eles colocam, a vespa coloca o seu ovo dentro do corpo da lagarta. Ao invés daquela lagarta se transformar em uma mariposa que vai colocar ovos em outras plantas, vão sair um monte de parasitoides. E tem parasitoides de adultos que atacam os insetos já na sua fase adulta completa. E aí, eu vou trazer três exemplos aqui. Um de cada desses extremamente interessantes. O primeiro deles é o seguinte. Parasitoides seguindo o cheiro do hospedeiro. Essa borboleta aqui chama Pielis brassici. Ela é uma das principais pragas da couve. Todo mundo que já plantou horta já deu de cara com essa aí. Ela coloca esses ovinhos amarelos bonitinhos na folha da couve. Desses ovinhos saem essas lagartas que comem a couve e dão trabalho danado. O que acontece? Essa borboleta tem um comportamento interessante. O macho, quando ele se acasala com uma fêmea, ele libera em cima dessa fêmea uma substância que chama benzilcianido. A função dessa substância é fazer com que aquela fêmea se torne menos atrativa pra outros machos. Afinal de contas, ela já acasalou comigo. Eu não quero ninguém ciscando na minha horta. Eu não quero ninguém competindo com os meus filhotes aqui. Beleza. Aquela fêmea que acasalou com esse macho, recebeu ali um monte de benzilcianido, ela vai então procurar uma planta pra poder colocar os seus ovos. Ela vai na planta da couve e coloca os seus ovos. Ao mesmo tempo, aquele benzilcianido entra em contato com substâncias da superfície da planta. Eles se combinam e se transformam numa outra substância que se espalha pelo ambiente. O que que acontece? Essa vespinha aqui, que chama tricograma, que é uma vespinha bastante pequenininha, ela aprendeu a seguir o cheiro dessa substância combinada com o benzilcianido porque se ela tá sentindo aquele cheiro, ela fala opa, uma pierre esteve por lá e colocou os seus ovos. Ela aprendeu a seguir o cheiro que a mariposa deixa na planta porque ela sabe que ali vão ter ovos pra que ela possa parasitar. Ela vai colocar os ovos dela dentro desses ovos e vão sair novas vespinhas e não novas lagartinhas. É uma vespa aí que está nos ajudando então a controlar essa praga importante. Um segundo exemplo, protegendo seus algozes. Essa mariposa aqui, chama tirinteína leucocari, ela é uma praga de eucalipto. Ela pega, coloca os seus ovos na planta de eucalipto e saem essas lagartas aqui bastante vorazes que atacam e causam bastante prejuízo. Uma praga importante da cultura do eucalipto no Brasil. Beleza, o pessoal estava pesquisando essa lagarta e descobriu que ela tem um parasitoide. Existe uma vespa que chama gliptopanteles que coloca os ovos dela dentro dessa lagarta. O que acontece? Aqueles ovos estão dentro do corpo da lagarta, eles vão eclodir dentro do corpo da lagarta as larvas da vespa vão começar a comer o corpo da lagarta por dentro. Mas sem afetar os órgãos vitais dessa lagarta porque eles não querem que essa lagarta morra. O que vai acontecer? Depois de alguns dias essas larvas vão sair de dentro do corpo da lagarta que ainda está viva para fazer os seus casulos e sairem as novas vespas. Só que quando essa larva do parasitoide sai para fora do corpo da lagarta ela pode ser atacada por outras pragas por um pássaro que pode comprometer o seu desenvolvimento. Como é que a natureza resolveu isso? Dentro da lagarta ficam duas ou três larvas que liberam um veneno no cérebro da lagarta e ela fica ali paradinha do lado dos casulos do parasitoide protegendo. Então a lagarta que foi atacada pelo parasitoide fica ali do lado de fora de guarda tentando proteger os casulos do parasitoide que vão matar ela. Então é uma estratégia extremamente interessante esse trabalho foi um trabalho brasileiro que foi publicado há alguns anos que eles transformam a lagarta num zumbi pra proteger os seus descendentes. Um dos trabalhos super interessantes envolvendo parasitoides. O terceiro deles a gente volta pra barata mas não vou mostrar foto de barata pra ficar sossegado. Essa vespa aqui Ampulex Compressa muito bonita joia esmeralda que o pessoal chama essa vespa ela é um parasitoide de baratas adultas. Só que todo mundo sabe barata é um bicho bastante ágil. Imagina uma vespa tentando pegar uma barata a barata vai tentar fugir. O que que acontece? Essa vespa chega perto da barata e entra numa luta. Ela vai tentar pegar a barata a barata vai tentar se desvencilhar dela de tudo quanto é jeito. O que que a vespa faz? Primeiro passo quando ela consegue virar a barata ela injeta um veneno no tórax da barata. O tórax é onde estão as pernas e as asas da barata. Esse veneno faz o que? A barata perde o movimento das pernas e das asas. Aí a barata para de lutar. Beleza. Então a barata não morreu ela só está paralisada. Depois disso o que que a vespa faz? Ela vai injetar um novo veneno só que aqui ó ela vai pegar bem no pescoço da barata com intenção de atingir o cérebro da barata. Ela vai injetar um novo tipo de veneno fazendo com que aquela barata de certo modo perca a reação. A barata de novo a barata não está morta só que ela perde a reação. O que que a vespa faz? Literalmente a vespa pega a barata pela antena e sai puxando ela igual um cachorrinho. Isso é fantástico. Não pela não pela não pela pela perna dela ela pega a antena da barata pelo aparelho bucal e sai arrastando aquela barata pelo ambiente igual um cachorrinho. O que que ela faz? Ela vai arrastando a barata pra uma toca que essa vespa fez no solo ela coloca a barata deitadinha lá e coloca um ovo em cima do corpo da barata. Daquele ovo vai sair uma larva que vai começar a comer o corpo da barata. Oito dias depois sai uma nova vespa que vai procurar uma nova barata pra repetir esse ciclo. Então pra quem gente se vocês acharem leva pra casa e cultiva essa 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 vespa bonitinha porque ela é a inimiga número um das baratas é fantástico. Então aqui eu trouxe pra vocês três exemplos histórias existem muitas interações super interessantes sobre parasitoides sobre insetos comendo dos insetos e várias outras interações. Beleza. mas e daí? Eu falei que ia falar de controle de praga isso aqui dá pra fazer controle de praga baratinha a vespinha dá pra fazer? Dá. A gente já tá fazendo isso há bastante tempo. Um exemplo que a gente tem a broca da cana essa é uma praga a praga mais importante da cultura da cana ela coloca essa mariposa coloca os seus ovos na folha sai uma larva que vai comer a cana por dentro. a larva que tá comendo a cana tá dentro da cana se eu tentar aplicar o inseticida vai ser muito difícil de controlar. O que que acontece? Num programa que foi iniciado aqui no estado de São Paulo com grande contribuição de exauque nos anos 70 trouxeram essa vespinha aqui chamada Cotésia flavipes que é liberada no campo ela vai achar lá o buraquinho que a lagarta fez pra entrar dentro da cana entra dentro do buraquinho pega a lagarta lá dentro coloca os ovos dela dentro do corpo da lagarta e alguns dias depois vão sair novas vespinhas e não uma mariposa que vai atacar novamente a cultura da cana esse esse programa permitiu uma economia de 80 milhões de dólares por ano são 80 milhões de dólares que deixaram de ser perdidos entre os anos 80 até recentemente uma redução na infestação da praga de 7% 7% parece pouca coisa mas isso representa um dano fantástico para a cultura e hoje mais de 3 milhões de hectares de cana são tratados com essa vespinha então é realidade gente isso é controle biológico sendo usado na prática um outro exemplo extremamente interessante também desenvolvido aqui em Exalc nós temos Filocinis citrella que é uma mariposa que ataca laranja ela coloca os seus ovos nas folhas bem novinhas de laranja e essa lagartinha aqui vai comer na folha da laranja por dentro ela está por dentro aqui tem a película da folha que está protegendo ela de novo dificuldade do inseticida afetar essa praga o que o pessoal fez? importou dos Estados Unidos ah, desculpa o dano as folhas da laranja se enrolam todas perdem a sua função além de permitir aqui o cancro que é uma doença que se aproveitou dos orifícios que a praga fez bastante sério o pessoal fez o que? importou essa vespinha aqui dos Estados Unidos essa vespinha da mesma forma vai lá na folha da laranja coloca os seus ovos no corpo da lagarta essa vespinha tem uma vantagem grande em relação às outras ela tem um processo que chama poliembreonia ela coloca um ovo só que quando aquele ovo está dentro do corpo da lagarta ele vai se dividindo então ela coloca um ovo aquele ovo pode dar origem até dez novas vespas na média são cinco mas podem ser até dez novas vespas aqui era o corpo de uma lagarta que vai se transformar em cinco novas vespas que vão se difundir pelo ambiente e vão controlar novas lagartas só pra terem ideia nos anos dois mil quase cem por cento dos pomares de laranja de São Paulo estavam tomados por essa praga quando a vespinha começou a ser liberada e a gente teve uma inversão da curva o índice de ataque dos pomares pela praga caiu pra dez e o índice de parasitismo pela vespinha foi pra noventa por cento um programa de controle biológico que deu muito certo mas é só isso não da mesma forma a gente tem uma série de exemplos que nós podemos aqui citar nosso tempo é curto eu adoro falar o pessoal já tá levantando plaquinha ali pra mim mas já tô acabando pode ficar sossegado tricograma aquela que eu falei antes é a espécie de parasitoide mais utilizada no mundo todo no Brasil hoje acredita que seja utilizada em mais de um milhão e meio de hectares de vespinhas que atacam ovos ovos de mariposas que comem as plantas telenomos é um outro parasitoide que ataca ovos de percevejos hoje na cultura da soja a principal praga mais importante é um percevejo e um grande programa tem sido desenvolvido pra liberação dessa vespinha aqui pra controle desses percevejos na soja tamarixia radiata e aqui foi todo meu trabalho de doutorado que envolveu essa vespinha aqui que ataca as ninfas do psilídeo do citros que é hoje a principal praga da cultura do citros encárcia formosa que é uma vespa que ataca ninfas da mosca branca que é considerada a pior praga em nível mundial então a gente tem o que? muitos exemplos muitos exemplos de inimigos naturais de insetos comendo outros insetos que podem ser utilizados na agricultura em conjunto ou em substituição aos inseticidas permitindo então uma uma agricultura mais sustentável com menos resíduo pra que todos nós ainda mais no momento que a gente está buscando tanto uma sustentabilidade da agricultura eles estão aí pra nos ajudar e o alien poxa não vai falar do alien isso aqui é um desenho da ninfa do psilídeo aqui a vespinha da tamarixa saindo isso aqui é uma representação da cena clássica do filme lá do Ridley Scott e ele afirmou que a inspiração pro alien pra ação do alien no filme foi a ação de parasitoides atacando insetos porque no filme o alien coloca um ovo dentro do corpo de um dos personagens e depois o bebê alien sai do abdômen desse personagem numa cena clássica do filme da mesma forma que a minha vespinha sai lá do corpo da ninfa então aqui eu encerro muito obrigado a vocês de trazer um pouco aí da nossa área de estudo e muito obrigado aplausos Obrigado.